Olá, pessoal! Eu me chamo Mariana Navega e estou aqui para trazer uma ótima notícia. Vocês agora vão ter acesso à websérie que se chama Além da Sala de Aula, que vai trazer um conteúdo gratuito e atualizado sobre o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Vale informar que essa série é viva e em construção. Dessa forma, todos os alunos podem colaborar com a construção da série, enviando ideias de temas que gostariam de ver por aqui e perguntas para serem respondidas em próximos episódios. Você pode enviar suas contribuições, dúvidas e críticas para o meu e-mail pessoal que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Nessa jornada, eu não estarei sozinha e é possível que eu traga especialistas, médicos, professores, um time de peso com profissionais de excelência para passar conteúdo de forma clara, divertida e com eficiência para vocês. Nesse primeiro episódio, vamos dar informações gerais sobre o ENAD e que recorrentemente geram dúvidas nos alunos. O ENAD, que significa Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é uma avaliação desenvolvida pelo Ministério da Educação, que tem por objetivo identificar a qualidade do ensino superior no Brasil. O ENAD é uma prova que avalia os concluintes nos cursos de graduação quanto aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares. Falando de uma forma mais simples, cada curso de graduação, para existir, deve ter em sua disponibilidade de matérias uma série de disciplinas indispensáveis. Por exemplo, para um aluno se formar em medicina, existe um monte de conteúdo que ele precisa saber. Um engenheiro, a mesma coisa, ele precisa adquirir certo conhecimento específico da área de engenharia. Assim, o Ministério da Educação acompanha essas instituições de ensino superior e apresenta algumas orientações sobre os assuntos que os alunos precisam saber antes de se formarem em cada curso de graduação. É uma forma de tentar garantir a qualidade do ensino superior no Brasil. Então, para tentar, de alguma forma, medir a qualidade do ensino superior, existe essa prova, o ENAD, que vai avaliar os alunos que estão formando e identificar o conhecimento deles. Por isso que o ENAD acaba sendo uma fonte para o cálculo de indicadores de qualidade da educação superior. E isso pode até, quem sabe, impactar no valor do currículo dos alunos, porque a formação em uma universidade com excelentes indicadores de qualidade pode ser visto como maior valiosa para o mercado de trabalho. Muitos alunos não enxergam a importância do ENAD e isso já aconteceu com o Enem. Quando o Enem não era utilizado como forma de ingresso no ensino superior, algumas pessoas davam menos importância. Mas aí o Enem virou uma grande oportunidade de entrada em universidades e as pessoas começaram a valorizar muito essa prova. Existe uma expectativa que o ENAD cresça dessa forma também, sendo utilizado como parte de seletivas em cursos de pós-graduação. Isso quer dizer que o ENAD não é mais somente uma prova que avalia a faculdade, mas tem ligação direta com o aluno e pode impactar em sua vida profissional e de especialização. Além disso, o ENAD é um exame de caráter obrigatório no componente curricular, sendo condição indispensável para a expedição do diploma do aluno. Bem, chegamos ao final desse primeiro episódio. Aqui falamos de temas importantes sobre o Enem e espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre esse exame tão importante. Fazer provas e exames fazem parte da nossa trajetória, então não deem um peso maior do que cada exame tem. A maioria das pessoas realizam muitas provas ao longo da vida. Com esses conceitos apresentados, já conseguimos ter uma boa noção sobre o exame nacional de desempenho dos estudantes. Mas não deixem de enviar comentários e dúvidas sobre esse episódio, além de ideias para os próximos. Até a próxima!